É, 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 pronto. É pronto? Pronto, Sabogão, pode começar a exibição do filme. Ah, sim, claro, claro, é. As cenas que vocês viram agora não são recomendáveis para pessoas sensíveis. A mais terrível das criaturas de todos os tempos vai espalhar terror entre as criancinhas. Sou eu, sou eu, sou eu.